Fala galera, tudo bem? Evandro Soares na área. Começamos agora a jornada em busca da taxa de acerto. Vocês se lembram do número? 73. Evandro, 73. Taxa de acerto, 73 ao ano. Objetivo, meta, ensinar vocês ou, para quem já sabe, tentar compartilhar conhecimento para conseguir a tal sonhada taxa de acerto. Até porque taxa de acerto é consistência. Quando você tem consistência, você tem confiança. Quando você tem confiança, você tem segurança. Quando você está convicto de uma coisa e você se sente capaz, o resultado financeiro vem escalonado, não vem de uma vez. Não tem almoço grátis, não tem dinheiro fácil. É o que eu falo sempre para os alunos que vem aqui fazer a mentoria ao vivo. Vamos lá. Viver de day trade é possível? Sim, é possível. Mas você precisa querer e você precisa ter tempo. Horas e horas de bunda na cadeira, horas e horas de olho no gráfico. É fácil? Não, nem um pouco. É rápido? Não, nem um pouco. Taxa de acerto é a solução para o teu sucesso? Não. Não adianta nada você ter taxa de acerto e ser indisciplinado. Você pode ter uma taxa de acerto acima de 80%. Se você não for disciplinado, você quebra a conta. Só disciplina é o segredo do sucesso? Também não. E metodologia, Evandro? Metodologia ajuda, ajuda muito. Exatamente em cima disso que nós vamos trabalhar. Metodologia 2MV Force. Quando você consegue extrair um pouco de cada coisa, acho que agora estou entendendo um pouquinho de disciplina. Agora estou entendendo um pouco da metodologia. Agora estou começando a visualizar uma estratégia. A mágica começa a acontecer. Porque daí você está conhecendo o comportamento do ativo. Você está conhecendo como funciona o mercado ou como esse ativo se comporta dentro do mercado financeiro. Mas, sem mais delongas, para quem nunca me viu, eu chamo Evandro Soares, sócio e fundador do grupo 2MV. E um dos desenvolvedores da metodologia do 2MV Force. E também desenvolvedor de toda a metodologia do 2MV padrão. Fiquem comigo. Sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar a média jornada. Vamos seguir na trilha, na trilha da consistência, em busca dos... Dos... Que número? 73%. Essa é a minha meta. Compartilhar uma série de seis vídeos. Compartilhar uma linha de raciocínio e um conhecimento que para mim funcionou. Que para mim faz toda a diferença. Nós vamos passar pela análise técnica. Vamos destrinchar a leitura da metodologia 2MV Force. E vamos tentar construir uma leitura para cada ativo. Uma leitura para índice, uma leitura para dólar, uma leitura para as ações. E a gente faz esse fechamento com uma sequência de vídeos mostrando as operações acontecendo na prática. Num ambiente simulado, mas durante o pregão. Não no replay de mercado. Beleza? Bora lá pessoal. Vídeo 2. Série 2. Assunto. Análise técnica. O que realmente importa? Então pessoal, vou compartilhar com vocês um conteúdo. Não é novo, não é novidade para ninguém. Não tem nada de especial. Só que tem muita gente que não sabe dessa sequência de movimento. Nós vamos trabalhar um conceito chamado alinhamento de movimento. Tem gente que fala de alinhamento de fractais. Tem gente que fala de correlação de tempos gráficos. Eu sou muito adepto da leitura do price action com fluxo. Para entender a microestrutura, para entender como o mercado funciona. Mas aqui nós vamos trabalhar exatamente como visualizar esse alinhamento de movimento. Até porque é dentro do próximo movimento que está a nossa melhor oportunidade. Beleza? Então vamos lá. Vocês estão vendo a tela. Nessa tela, a gente está trabalhando com um tempo muito agressivo. Dois minutos. Vem aí a origem do 2MV. E a gente está trabalhando para ilustrar esse vídeo com um gráfico de 60 minutos. O que eu posso dizer para vocês nesse gráfico é... É a mesma coisa. Essas poucas velas que estão no gráfico de 60 minutos, à esquerda. É exatamente a mesma coisa desse monte de vela que está no lado direito. Resumindo. O gráfico não é o mesmo. Mas o comportamento do mercado, sim. É um só. Neste dia, neste pregão do dia 22 do 5. No caso, pregão de hoje. Então, daí começa a nossa mágica. Ou daí começa a nossa percepção de movimento. Quando a gente dominar a leitura da percepção do movimento. A gente começa a entender uma coisa chamada gestão de risco. E quando a gente começa a entender gestão de risco com comportamento do ativo. A gente tem uma coisa chamada alta probabilidade de acerto. É aí o ponto-chave onde a gente vai trabalhar. Aonde eu tenho um risco menor. Ou aonde eu tenho uma exposição menor. Com uma probabilidade maior de acerto. Todo o treinamento vai se resumir nisso. Tudo isso vai ser amparado pela metodologia 2MV Force. Beleza? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar. Acho que é mais fácil. Deixa só ver onde está o nosso point to fix. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa esse cara mais aqui embaixo. Vamos começar a entender uma coisa. Se aqui foi a variação mínima e máxima do mercado. E todas essas velas dos 60 minutos. É exatamente a mesma coisa dessas velas de 2 minutos. Falando em comportamento. Eu preciso entender o que acontece dentro de cada tempo gráfico. Então, dentro dessa amplitude de movimento. É onde eu tenho as oportunidades. Mas, não só as oportunidades. Junto de uma oportunidade. Também vem uma armadilha. Tá? Então, vamos começar o trabalho. A gente já volta para o gráfico. Vamos deixar uma tela preta. Vamos deixar uma tela preta. Vamos lá. Segundo a teoria de Dow. Ondas de Elad. O que a gente tem? A gente tem um conceito. que está escrito que o preço se movimenta em ondas. formando uma linha de tendência de alta. formando uma linha de tendência de alta. Um canal de alta. Até aí, nada de novo. Quando o preço muda de comportamento, ele continua se movendo em ondas. Só que daí, ele vem para uma linha de tendência de baixa. E, consecutivamente, forma um canal de baixa. E, o mercado, a gente só tem três situações. Ou o mercado está... touro, viés autista. ou o mercado está o urso, viés baixista. Ou o mercado está... uns chamam de canal. Ou o mercado está lateral. Ou o mercado está se acumulando. Ou o mercado está consolidado. É nisso que a gente tem que se especializar. Não importa a metodologia. Não importa o indicador. Não importa nenhuma ferramenta auxiliar. Que você venha a usar. Pode usar qualquer indicador, qualquer metodologia. Não tem problema nenhum. Eu não estou aqui para discutir. Qual setup é melhor, qual que não é. Meu foco aqui é um único e exclusivamente. Fazer com que você tenha uma taxa de acerto de, pelo menos, 70% mais 3%. 73%. 70% é ótimo. 73% é o ano que eu nasci. É isso que a gente vai buscar. Então, pessoal. Até aqui é a base do base do base do base do mais simples. Mas é isso que você precisa começar a enxergar. Agora eu vou representar isso de uma outra maneira. Que está presente dentro de 80% dos indicadores. Que são osciladores. Então, o que a gente vai precisar entender? Linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta, mercado lateral. Se quando ele está formando uma linha de tendência de baixa, ele realmente está assumindo um canal de baixa ou um canal de alta, ou ele está errático. Ou se não é nem esse, nem o outro. Simplesmente o mercado está consolidado lateral. Então, vamos lá. Primeira dica. Vamos voltar lá para... Não precisa estar apagada, né? Vamos voltar lá para a nossa lousa. Vamos deixar a data de hoje para registrar alguém. Então, vamos voltar lá para a nossa lousa. Então, primeira dica. Antes de eu fazer qualquer coisa. Primeira dica. Como está o movimento do mercado? Como está... Opa! Como está o movimento do mercado? Então, se eu estiver vendo o movimento do mercado autista, Eu preciso entender, se o mercado está autista, respeitando uma LTA, fazendo topos e fundos ascendentes, respeitando a amplitude do movimento, cara, eu tenho o mercado ideal, que toda a literatura fala, um mercado de tendência direcional. Agora, se eu continuo com uma leitura do mercado autista, e o mercado faz... Tupo. Beleza? Faz fundo. Faz nova máxima. Faz fundo sem fazer nova mínima. Não faz nova máxima. Não faz nova mínima. Faz nova máxima acelerado. Volta. Faz nova mínima. Faz nova máxima. Eu continuo com o mercado em tendência de alta, mas eu continuo com o mercado... meio com movimento irregular. Eu tenho que ter a sensibilidade de entender esse comportamento. Aqui, a gente vai abordar... um conceito... No próximo vídeo, quando a gente estiver falando da metodologia em si, de como ler a metodologia, de como ler o preço, de como validar as entradas, de um conceito chamado... volatilidade. Então, aqui... no vídeo 3... vamos conhecer... o conceito de volatilidade... ou frequência. o meu mouse está aqui meio longe... volatilidade... ou frequência. Por enquanto, a gente não está falando de tempo gráfico. A gente está falando só de amplitude de movimento. Tudo isso que eu falei para a compra... para um viés autista... é válido para o viés... baixista. aí... dependendo do teu estilo operacional, dependendo da sua meta financeira... esse mercado... quando ele não está nem em alta... e nem em baixa... ele está no mercado lateral... por mais que, de vez em quando, ele faça... uns movimentos... erráticos, fora do padrão... esse mercado pode ser o melhor mercado para você operar. e a gente vai ter... outras oportunidades... para a gente operar... a ferramenta está querendo me boicotar... nós teremos outras oportunidades para se operar... dependendo... dependendo... dependendo da nossa convicção. eu não posso simplesmente comprar topo ou vender fundo... sem critério... poder você pode... no mercado não tem certo e errado... no mercado pode tudo... mas vamos dizer assim... se eu quero focar... na taxa de acerto... se o meu... vamos escrever aqui... se o meu objetivo... se o meu objetivo é igual... a 73%... opa... fugiu da escola... vamos... ninguém viu... vamos lá... se o meu objetivo... objetivo... é igual... a 73%... eu vou ter que simplesmente... me aprimorar... me profissionalizar... uma coisa chamada... comportamento de mercado... tá... então... foco... principal... comportamento do... ativo... taxa de acerto... vem... junto... da observação... não é preciso ser expert em análise técnica... você não precisa... dominar... todas as figuras gráficas... todos os padrões de candle... é... meu... todos os indicadores... todos os setups... é... é claro... se você tem tempo... gosta... pode estudar... conhecimento é sempre bem-vindo... quanto mais você conhecer... de análise técnica... mais... fácil... vai ser... a sua consistência... vai ser o seu aumento de posição... vai ser a conquista do seu degrau financeiro... isso a gente vai falar também no terceiro vídeo... então... mas fica como dica... pode estudar... mas... foque... preste muita atenção... no que eu vou passar em seguida... é... é básico... mas é a base... se você não estiver enxergando a base... bota o pé no chão... põe a mão na cabeça... tira um pouco... o ego de lado... pega um livro... pega um pdf... pega um vídeo... cara... tem muito conteúdo de graça... bom na internet... tá... então... vamos lá... o próximo exemplo... que eu vou passar para vocês... é um negócio chamado... alinhamento... de movimento... depois a gente vai voltar para o gráfico... mas... isso tem que ficar claro para vocês... muito claro... tá... vocês já devem ter... vou fazer aquilo lá... vocês já devem ter estudado... acredito que todos tenham estudado... se o preço se movimenta em ondas... a gente tem já estudiosos... teóricos... que trabalham com contagem de ondas... você já deve ter escutado um conceito por aí... ah... eu gosto de operar onda 3... né... então a gente tem... a onda 1... vamos colocar aqui... para ficar mais idade... então a gente tem a... onda 1... a gente tem... a 2... e a gente tem... a 3... e vem a 4... a 5... a A... a B... a C... ondas de élite... e a máxima do mercado... a máxima do mercado... diz... que a onda 3... ela pode ser de 100 a 200%... da amplitude da 1... então... a tua melhor... onda... para se operar... a tua maior oportunidade... está em operar onda 3... tecnicamente não está errado... mas na prática... no day trade... a taxa de acerto... não é muito alta... você até consegue... extrair resultado financeiro... mas a taxa de acerto... não é... não é muito alta... aí... o que acontece... você tem que trabalhar... com operações mais longas... para trazer um risco ganho... a seu favor... mas está tudo certo... não tem nada de errado... com a análise técnica... e eu não vou... jogar contra... ou discutir... não é isso... o que eu quero que você entenda assim... se o preço se movimenta em ondas... e dentro da análise técnica... ela me fala que eu tenho os pontos... ideais... para se operar... seguindo esse conceito... o que que vai acontecer... eu preciso simplesmente entender... qual... aonde este ponto... quando o gráfico configura esse padrão... em que momento... esse padrão está inserido no contexto... vou tentar simplificar... aqui... a gente está falando de pivôs... pivôs de alta... aí... o que que vai acontecer... eu já entendi o conceito do pivô... beleza... aí... o que que vai acontecer... vamos deixar essa... não... então... o que que vai acontecer... eu já passei para vocês... linha e tendência de alta... canal de alta... LTB... canal de baixa... lateralização... beleza... nada de novo... estou mostrando para você... pivôs... o preço se movimenta em onda... sendo que a onda 3... pode ser de 100% a 200%... da onda 1... e a técnica diz... que se eu comprar... o rompimento da onda 1... na correção da 2... eu vou ter... uma boa... faixa de ganho... agora começa... o treinamento... ou... a observação... não vamos chamar de treinamento não... a observação... que eu gostaria que vocês entendessem... vamos trabalhar com três tempos gráficos... vamos lá... vamos pensar... vamos pensar na onda 1... vamos pensar na onda 1... o primeiro movimento é de arrancado... só que essa onda 1... ela não é de qualquer tempo gráfico... essa onda 1... é de 60 minutos... aí o que você vai ter que entender... que dentro da onda 1... dos 60 minutos... vai existir... vai existir... deixa eu tentar fazer... meio no olho aqui... vamos trabalhar... ó... vou pegar a metade do movimento... então dentro da onda 1... dos 60 minutos... a gente vai ter... o conceito... de onda 3... dos 5 minutos... e dentro do conceito... de onda 3... dos 5 minutos... a gente vai ter um tempo... mais fraco... que eu vou ter o que? onda 1... onda 2... bate na... bate na LTA... onda 3... onda 4... onda 5... onda 1... 2... 3... é que eu não tenho mais fino aqui... onda 1... 2... 3... e de novo... onda 1... onda 2... onda 3... onda 4... e onda 5... aí... começa... a fazer sentido... qual pivô... a gente vai operar... tá... então... vamos falar em gestão de risco... primeiro... tá claro... ficou claro... pra vocês... toda onda 1... do tempo maior... tem... a onda... 3... do tempo intermediário... e toda onda 3... do tempo intermediário... eu tenho... um movimento de onda 5... dentro de cada extensão... e na correção... um movimento de onda 3... vamos fazer a onda 3... um minuto aqui... onda 1... no fundo... onda 2 no topo... onda 3... na correção... então... vamos fazer aqui... esse cara de branco... ele é... 1... minuto... por isso que muita gente gosta de... de operar os 5 minutos... olhando o 1... e buscando o alvo dos 60... então... usando essa mesma... usando essa mesma máxima... de linhas... eu vou usar... vou trabalhar com a mesma amplitude... para representar a mesma coisa... vela amarela... movimento amarelo... movimento... azul... se a gente for pensar... aqui ó... movimento azul... movimento... branco... tá... o que que a gente tem aqui... a gente tem dentro desse movimento branco... a onda 1... é um pouco mais para baixo aqui... deixa eu fazer mais certinho... a gente vai ter a onda 1... a onda 2... e a onda 3... deixa eu só... envasear por aqui... mais ou menos por aqui ó... então... se eu tenho... 1... se eu tenho... 5... e eu tenho... 60... eu começo a entender... que se dentro do... do movimento 1... que se dentro desse movimento 1... eu vou até a onda 5... já começa a clarear... 1... 3... 4... já começa a clarear o meu alvo... 1... 2... é... na verdade isso aqui tem que passar... como ali ficou preto eu... deixa eu fazer o movimento certinho... vamos sair do branco aqui... então ó... onda 1... 2... a onda 3... tende a ser... de 100 a 200%... desse movimento... onda 1... 2... 3... volta para testar o ponto de rompimento... e sai em 5... aqui eu estou na máxima da vela de 5 minutos... aqui na máxima da vela de 60... então... aqui para mim já fica claro... o comportamento do 1 minuto... já está no final do movimento dele... porque ele completou o movimento... 1... 2... 3... 4... 5... e chegou numa resistência... chegou na máxima da vela de 5 minutos... tá... então... simples assim... se eu comprar... aqui... o meu risco é maior... do que eu comprar... aqui... seguindo o conceito de análise técnica... qual foi que eu falei... eu não vou... inventar... nada de novo... nós vamos trabalhar com gestão de risco... tá... então eu sei... que... aqui... a minha taxa de acerto... a minha probabilidade de ganho é maior... beleza... então aqui... por este tempo gráfico... aqui seria o ideal... tá... por quê? por quê? por quê? se ele for testar a resistência... que é a máxima dos 5 minutos... eu vou estar bem comprado... e meu stop é relativamente pequeno... beleza... aí... você não conseguiu enxergar esse movimento... se você não conseguiu enxergar esse movimento... você não pode sair afobado... ansioso... enchendo o teu carrinho... entrando cheio aqui... porque... essa tua operação só vai dar certo... se neste ponto de rompimento... se neste ponto de rompimento do cara azul... ele falar... meu irmão... eu vou subir com você direto até o topo dos 60... mas cara... essa probabilidade de ir direto... de chegar aqui... de chegar aqui no rompimento dos 5... e ele acionar o movimento dos 60... não é sempre que isso acontece... então... se ele não vai engatilhar aqui... o movimento dos 60... o que que pode acontecer? lembra que todo o movimento de onda 5... é o fim do movimento... e para ele engatar com força... eu tenho que ter o que? o movimento em onda 3... aonde é a correção do tempo azul? tá... então o que que vai acontecer? o azul deve vir nessa região do suporte da branca... 50% da vela... então... se nesse ponto ele bater na resistência... eu vou fazer daqui... mas entenda-se... que seria daqui o movimento... ele bateu lá... depois a gente faz na linha branca... entenda... que esse cara aqui ó... vou fazer cruzando aqui um pouco mais grosso... entenda que esse cara aqui... vou até fazer mínimo... só para te estopar... para ele conseguir acelerar esse movimento amarelo... ou seja... para ele entrar... a conversar com os 60 minutos... eu preciso de um pivô de alta... aí... por que a tua compra aqui... foi errada? por que o teu risco... vamos dizer assim... a tua oportunidade de ganho é muito pequena... você está com risco de 1 para 1... beleza... foi lá... se você não... colocou... o preço foi... beleza... bateu lá... oh caramba... olha isso aqui que eu quero... o preço foi lá... bateu lá na máxima dos 5... fez um falso rompimento... botou uma galera aqui... posicionada... e voltou... se na hora que ele começou a voltar... você não tirou o teu stop daqui... e pôs para cá... no zero a zero... no break-in... você corre um sério risco de estopar... por que? porque ele vai acionar... qual o movimento? ele vai acionar o movimento de onda 3... onda 1... onda 2... e onda 3... para vir buscar... esse movimento aqui... tá... então... só para a gente... ilustrar o raciocínio... eu vou apagar... e vamos fazer o desenho certinho... igual está no desenho lateral... então eu vou apagar esse cara aqui... eu vou apagar esse cara todo aqui... você tem a máxima dos 60... você tem a máxima dos 5... e você tem a onda 5 do 1... mas esse aqui não precisa apagar... apagar só isso aqui... e você vai ter essa correção... tá... então... o que que vai acontecer... nessa correção do 1... o preço vai fazer isso aqui... tende a fazer, né... quem sou eu para falar que o preço vai... o preço tende... a corrigir... tá... então vamos fazer agora um... um dentro do outro... para facilitar a leitura... acho que já deu para entender... acho que já deu para entender... onde eu quero chegar... mas eu vou tentar fazer da forma mais... didática possível... então vocês já entenderam o movimento do 1... ela vai voltar aqui... não se apavore... ela vai voltar para cá... movimento do 1... tá... então... ponto de compra... de rompimento do 1... tá aqui... vamos fazer o movimento do 1... dentro do 5... de uma maneira um pouco mais... apertada... mas... porém sobreposta... então... ó... onda 1... onda 1... onda 2... onda 3... onda 4... onda 5... chegou... movimento do 1... chegou... no final do movimento... a correção do 5... se vier... vem... para esse nível de preço... para depois... sair... em onda 1... onda 2... onda 3... para chegar no topo do 60... aí... para equiparar esse desenho aqui... para ficar bem fácil... de uma maneira muito... muito... didática para vocês... a gente vai ter o quê? o teste de fundo do 5... ou a correção... do 1... se dá... em onda 1... onda 2... onda 3... que vai ter gente que vai falar... nossa... estou vendo o ombro... cabeça 1... não é o que importa aqui agora... o que importa para mim... é entender que... se eu perdi... por algum motivo... eu perdi a minha entrada de compra... que foi... aqui... nesse pivôzinho... lá do pequenininho mesmo... se por algum motivo... eu perdi a entrada... como diz a análise técnica... se por algum motivo... eu perdi essa compra... eu não devo comprar aqui... porque aqui eu tenho um risco de 1 para 1... aqui eu vou ter um risco ganho de 3 para 1... aqui eu vou ter um risco ganho de 1 para 1... tá... porque o meu risco ganho... tá aqui... e aqui é meu risco de prejuízo... praticamente 1 para 1... se não der certo... e eu não tiver coragem de estopar a operação no lugar certo... eu vou... ficar negativo... esse cara aqui vai me estopar... esse movimento vermelho vai me estopar... mas como eu estou estudando o alinhamento de movimento... e eu entendo... que o preço tende a sair em onda 1... onda 2... onda 3... onda 4... e onda 5... e aqui nesse rompimento... eu não tenho os 5 minutos em final de movimento... o azul... pelo contrário... eu tenho o azul... instigando... botando pilha no amarelo nos 60 minutos... para romper... só que eu sei que se chegar lá... só que eu sei que para ele chegar lá... como o 5 minutos não está em onda 5... ele ainda deve ter... esse movimento para baixo... opa... só fazer bonitinho... ele ainda deve ter... um respiro... para depois sair... sair forte e confirmar... também... o rompimento dos 60 minutos... aí... o 60 minutos... vai mandar para cima... e novamente... o que eu vou ter no 1 minuto... vou ser muito incisivo... foi o que eu falei... eu quero ser muito didático... porque isso aqui pessoal... tem gente que paga... caro... para conseguir enxergar esse movimento... em curso de análise técnica... e para mim... esse é o básico... a gente começa a conversar daqui para frente... quando a gente está fazendo uma taxa de acerto acima de 70%... isso aqui é o básico... todo mundo tem que conseguir enxergar... tá... então aí eu vou ter o que... onda 1... onda 2... e onda 3... aí... de uma maneira muito simples... e visual... eu consigo entender... seguindo a análise técnica... tá pessoal... não vou inventar nada... quais são os pontos... ou quais são as... probabilidades... aonde eu tenho que realmente ter... apetite ao risco... para operar o gráfico de 1 minuto... então nós estamos falando de... nesse movimento... nós estamos falando de... uma... duas... três oportunidades... dentro de uma chave... dentro de um quadro aí... de um range... de repente de 3 horas de operação... de 3 horas de mercado... duas horas de mercado... porque a gente está olhando... a vela de 60 minutos... então... aqui a gente começa a criar... disciplina... aqui a gente começa a criar... metodologia... então pessoal... é... alinhamento de fractais... alinhamento de médias móveis... ou alinhamento de movimento... está tudo correlacionado... a diferença... é o ponto... a convergência... do indicador... se eu trabalhar... alinhamento de médias... nesse exemplo... que eu acabei de dar para vocês... só baseado em price action... a gente vai estar usando... três médias... com as médias correlacionadas... cada média... é um tempo gráfico... que também serve... com alinhamento de fractal... tá... então pessoal... tem que ficar... muito claro... por isso que a gente... já começa... esse vídeo... porrada... entregando... aquilo que eu acho... que é o que realmente... importa... na análise técnica... tá... então pessoal... perdemos aqui... uns 40 minutos... para entregar para vocês... um curso... completo... de leitura de mercado... ou... de leitura... do gráfico... claro... que vocês vão ter que... se especializar... estudar mais... mas... é que eu estou falando... eu estou passando... compartilhando... para vocês... aquilo que eu estudei... aquilo que me fez... virar a chave... e aquilo que realmente funciona... é... enxergar... um alinhamento... enxergar... a probabilidade... do movimento... enxergar... o seu risco... dentro daquele cenário... do preço... beleza... espero que vocês tenham gostado... até agora... deixa teu likezinho... como eu falei... o canal é novo... estou começando agora... a compartilhar conhecimento... minha ideia é... ajudar a popularizar... o segmento B3... o mercado financeiro... o mercado Bovespa... tá... tá de graça... o conhecimento... então... quem está gostando... dá um likezinho... indica para os amigos... fica com a gente... esse é só o primeiro módulo... segundo vídeo... do... do módulo... taxa de acerto... vamos tentar achar esses movimentos... dentro do gráfico... lembra que a gente começou... com um gráfico... falando que... o que aconteceu no gráfico da esquerda... é exatamente a mesma coisa... no gráfico da direita... no gráfico da direita... que estão... que estão as nossas oportunidades... ou... as nossas montagens de posição... beleza... eu vou fechar aqui... tamo junto pessoal... com o maior prazer... então... voltando aqui... lembra que eu falei... gráfico de 60 minutos... gráfico de 2 minutos... pode usar o gráfico de 1 minuto... como no exemplo... é que lá nas linhas... 1 minuto é mais fácil de marcar... mas... vamos dar uma olhada aqui... vamos tentar enxergar... o movimento... fazer de amarelo... vamos lá... mercado... 9 horas da manhã... deixa eu só passar uma linha aqui... pra gente ter... ó... 9 horas da manhã... então... daqui pra frente... então eu já estou entendendo... que... aqui... estamos só na mesma faixa de preço... então... já fica muito evidente... que ó... 1 dá 1... 1 dá 2... deixa eu apagar aqui... que eu passei... passei do ponto... mas é isso mesmo... pessoal... ó... só pra ficar muito claro... que dentro do gráfico de 60 minutos... você consegue enxergar o tempo do pequenininho... aqui ó... o que eu quero dizer é isso aqui... essa vela aqui ó... onda 1... onda 2... e ele saiu direto... em 3 aqui ó... foi embora... até... a máxima... que esse movimento aqui ó... nós estamos falando de... meio dia... esse movimento branco aqui ó... acho que vou fazer até... vou fazer até melhor... vou deixar aqui pra ilustrar... que eu queria mostrar pra vocês... que esse... esse... raiozinho aqui... esse pivô de alta... é esse cara aqui ó... beleza? vai ficar igual... é esse cara aqui... aí ó... 3... 4... 5... chegou... no final do movimento... aí... um tempo maior... corrigiu... ó... vamos fazer exatamente lá... igual no nosso desenho... com as mesmas cores e tudo ó... onda 1... onda 2... onda 3... aí... aqui ele saiu direto... foi aquela aceleração... por exemplo... lá dos 60 minutos... depois ele refugou... ele não fez aqui... onda 1... 2... 3... 4... 5... ele veio bonitinho aqui... só que... pensa... comigo... se não é a mesma coisa... amarelo... topo de 60... azul... 5 minutos... onda 1... onda 2... onda 3... 5 minutos empurrando... só que... o que que aconteceu... aqui... o 60 minutos... refugou... 60 minutos... falou... 5 minutos... porra... legal... você chegou até aqui... mas eu não vou não... aí... quem é o primeiro cara... a sair correndo... na conta... ou fazer o refugio... 1 minuto... aí... depois... o mercado lateralizou... e morreu por ali... tá... mas... o que interessa pra gente... conseguir... enxergar... esses movimentos... aí... no mesmo exemplo... no mesmo exemplo... a melhor compra... foi aqui... neste rompimento... e não aqui... parece... bruxaria... né... a galera brinca... mas o que que acontece... se você comprasse aqui... volto a falar... tem nada de errado... simplesmente... o teu risco... como... os 60 minutos... não foi... o teu risco... basicamente... era de um para um... e ó... ele quase veio stopar... se você não stopou... a hora que ele subiu... no zero a zero... você passou um calor enorme... dependendo do ponto... que você colocou... o stop aqui... depois ele foi embora... e deu um movimento... aí depois lateralizou... então... é isso... que eu quero que vocês enxerguem... que vocês consigam enxergar... vou fazer novamente... para ficar... muito... muito... evidente... tempo pequeno... onda 1... tempo pequeno... é branco... Evandro... onda 1... onda 2... onda 3... onda 4... onda 5... corretora... tanto... tempo pequeno... onda... onda 1... onda 2... onda 3... correção... do tempo pequeno... Ignição, perna direcional onda 1 do tempo intermediário Vou fazer um pouco mais fino Correção do tempo intermediário Início de onda 3 do tempo intermediário Buscando o alvo da onda 3 Num ponto de rompimento importante De vela de 60 minutos O preço pode disparar E ir embora mais 300, 400, 500 pontos para cima Como o preço pode fazer o que ele ensaiou aqui O tempo intermediário corrige E tenta continuar forte direcional no canal de alta Mas nesse caso 60 minutos não quis colaborar Ele falou beleza Corrige, tenta subir, respira e volta para o teste de suporte Esse conceito de suporte e resistência a gente vai trabalhar no próximo vídeo Daqui para cá Mercado em modo de atenção Atenção plena Porque eu tenho região de falha de máxima E eu não tenho nenhum sinal claro de alinhamento de movimento Então o mercado Então o mercado hoje Num viés autista Deu oportunidade de compra aqui Apenas O resto não ficou tão claro E talvez aqui Para quem estivesse lá no tempo menor Eu fiz essa operação Eu fiz essa operação hoje No risco Deu certo Depois eu fiz essa operação Eu tenho gravado Mas a gente vai mostrar para vocês Só no final desse treinamento Tá? Mas eu gravei hoje operando Boletando com o trade ao vivo Lembrando Operando em conta simulada Porque eu sou vinculado ao modal Sou trader profissional Vinculado ao modal A gente não pode boletar Beleza? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Praticamente uma horinha de vídeo Acho que é uma aula que Realmente Se você quiser estudar Garanto que vai fazer diferença no seu operacional Se precisar falar comigo Se precisar tirar dúvidas Bater papo Ali em cima tem meus contatos Fico à disposição Me chamo Evandro Soares Se você gostou Deixa seu like Chame os amigos Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Mais um canal Que nasce no Youtube Na data de hoje Focado No educacional Com taxa de acerto Exemplos Metodologia Conteúdo E conhecimento De quem realmente é trader Não no sentido de ser melhor ou pior Mas de quem realmente opera Acho que é isso De quem não trabalha só no conteúdo conceitual Tudo que está sendo demonstrado nesse módulo São horas Anos Anos Muita porrada Vivenciada na prática No lombo No couro amaciado Na porrada Beleza galera Fiquem com Deus Estudem Não existe taxa de acerto Não existe performance Sem estudo Não tem almoço grátis Não é fácil Não é rápido Mas é possível Valeu galera Fique com Deus mais uma vez E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo